Virgínia Fonseca quebra o silêncio e fala sobre a gravidez do terceiro filho. A influenciadora Virgínia Fonseca, mãe das pequenas Maria Alice Flor, quebrou o silêncio e pela primeira vez falou sobre a possibilidade de engravidar pela terceira vez. Sendo assim, cansada dos borburinhos a respeito de uma nova gestação, a esposa de Zé Felipe decidiu comentar sobre o assunto, após uma fã levantar o questionamento na web. Dessa forma, por meio do seu canal no YouTube, Virgínia Fonseca respondeu um questionamento de uma fã sobre a sua terceira gravidez e sincera, afirmou. O terceiro filho vem quando Deus permitir, mas já adianto que meu chip contraceptivo venceu, então pode vir a qualquer momento, né? Estamos aí, revelou a influenciadora, garantindo que a terceira gestação está mais próxima do que muitos imaginam. Em suma, após a notícia vir à tona, diversos internautas comentaram sobre o assunto. Muitos por sinal já afirmam que desta vez ela será mamãe de um menino. Outros garantem que a terceira Maria virá e se chamará Maria Vitória. Virgínia Fonseca celebra a vida de Maria Alice. Nesta manhã, 30 de maio, Virgínia usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem de aniversário para Maria Alice, sua primogênita que completa dois anos. Maria Alice, você veio e pegou todos de surpresa, você chegou em um momento que eu estava completamente perdida, sem saber o que fazer e no exato momento que eu soube que viria você. Minha vida se encheu de luz, sabedoria, força e felicidade. Maria Alice, você não foi planejada por nós, foi planejada por Deus. Me encontro em lágrimas escrevendo esse texto pvocê, destacou ela, ao postar alguns cliques com a herdeira.